Deputado, o senhor está comentando aí sobre, principalmente sobre como ele seguiu a carreira dele, né? O que o senhor acredita que esteja faltando para a população entender e visualizar as coisas da forma que o senhor colocou agora? Olha, para mim, eu acredito que a população está entendendo e visualizando isso daí. E a cada momento que a gente abre a internet, você vê mais pessoas buscando vídeos antigos com falas, não somente dele, mas falas dele e falas de pessoas que antes execravam atitudes vindas do partido deles e vindas dele. E hoje estão se associando a ele, né? Como o ex-governador lá de São Paulo. Eu não gosto nem de falar o nome de quem não presta, mas o cara hoje está na chapa dele e vai dizer que vai ser candidato a vice dele. Ele não será candidato. Eu acredito que esse cabra não terá coragem de ser candidato, porque ele sabe que se for candidato vai perder e ele vai ficar até o último instante e vai botar um outro poste para poder ser o candidato dele. Para mim, a população está muito bem informada já e lamento muito que as pesquisas que são divulgadas por esses institutos de pesquisa, e nós temos um projeto de lei sobre isso, não para censurar, mas para exigir que os institutos de pesquisa não sejam, vamos dizer assim, mentirosos, para não usar um outro adjetivo, está certo? Para o colocar em resultado de pesquisas que são resultados falseados, não são, não correspondem à verdade. Por quê? Porque a grande pesquisa que a gente está vendo hoje aí no Brasil é o seguinte, O primeiro lugar nas pesquisas desses institutos está onde? Está escondido, só fala para pequenos públicos dos sindicatos deles, enquanto o segundo lugar está na rua abraçado pelo povo. Essa é a verdade. E a grande maioria que ainda está indecisa? Olha, essa grande maioria que está indecisa, eu digo que parte dela são grupos de pessoas que queriam que o Brasil passasse por uma ruptura institucional. E a gente tem que lutar até o último instante para não termos essa ruptura institucional, porque quem vai ganhar com a ruptura institucional é somente o pessoal da oposição, está certo? Quem está buscando fazer um Brasil diferente, fortalecido, com a soberania respeitada, com instituições que sejam confiáveis, que eu pergunto para vocês, dá para confiar na justiça? Me diga uma coisa, ontem a gente tentou entrar com medida judicial até, para tentar conseguir, por meio da regulação, uma vaga na UTI aqui do estado do Rio Grande do Norte, para uma pessoa que nós recebemos um pedido, que precisava de uma UTI. Aí ficamos sabendo que ontem tinham 64 pessoas, ontem à noite, 64 pessoas na fila da UTI para conseguir uma vaga. Ora, aí hoje de manhã nós soubemos que essa pessoa morreu, então hoje, se ninguém mais morreu, 63 pessoas na vaga da fila para ocuparem uma UTI. Ora, para você ir para a UTI é porque você está realmente precisando de respirador, precisando daquela coisa toda. A pessoa morreu. E aí, cadê o compromisso de um governo que precisa abrir vagas? Ao invés de abrir vagas, está aí fechando hospitais, como fechou já hospitais. E não se preocupar em abrir mais hospitais. Ora, e o governo federal, o Ministério da Saúde, repassa recursos para que os governos dos estados, e no caso aqui do Rio Grande do Norte, abram vaga nos hospitais particulares. Paguem ao SUS, paguem a despesa para o hospital. Aí o que a gente fica sabendo? Não, 9 milhões, 8 milhões, que eram para ter sido pagos por despesas do SUS pelo governo do estado, tiveram que ser bloqueados de uma conta do governo do estado, que era para poder pagar a obra de Oiticica, porque o governo do estado não estava pagando o hospital Wilson Rosado, por exemplo, lá de Mossoró. Aí, para conseguirem receber o dinheiro, tiveram que entrar na justiça. Rapaz, esse negócio é falta de compromisso com a população, é falta de compromisso com a verdade, que tem que ser mostrada, é um caos na saúde. Isso, para mim, é caos na saúde. E veja que a pandemia já parou, né? A pandemia não parou totalmente, mas reduziram. Estamos num quadro melhor. Alguns dias aí sem termos óbitos por conta do Covid, né? Não sei se é imunidade de rebanho, seja lá o que for, ou são as vacinas que foram feitas. Deputado General Girão, o senhor, pelas posições firmes que...